Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jocelyne Batista. Estou iniciando agora mais um vídeo pra esse canal, tá bom? Gente, eu tô um pouco sumida aqui do canal, porque eu tô trabalhando muito lá na minha casa. Pra quem não sabe, eu comprei uma casinha e tô reformando pra poder entrar pra lá. Essa casa aqui que eu moro não é minha, eu comprei minha casinha e tô reformando. E quando eu for pra lá, gente, eu vou fazer um tour lá, né? Pra mostrar pra vocês como já está a minha casinha, tá bom? E também, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o meu pé de berinjela pra vocês. Tá a coisa mais fofa, linda demais. E meu pé de repolho, tá lindo, lindo? Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá! Meus amores, como está meu pé de berinjela? Está muito, muito bonitinho. Já está saindo aqui, ó. Acho que é uma flor. Mas tá bem bonito. Aqui tá uma infestação de formiga. E comem as folhas. Eu tinha um pé de espinafre bem grandão e as formigas atacaram ele. Mas o pé de berinjela tá bem bonito. Bem lindo. Eu pesquisei na internet como é que faz pra ele... Colocar o fruto, né? Aí tem que tirar esse estalinho aqui do tronco, olha. Aqui, esse estalinho aqui. Aí eu vou tirar, porque diz que ele desenvolve melhor. Mas tá bem bonitinho. E também, gente, meu pé de repolho. Olha, tá ficando bem bonitinho. Bem bonito o meu pé de repolho. Aí eu vou dar uma ajeitadinha nele. As folhas dele estão bem grandonas, ó. As formigas não atacam ele, não. Tá bem grande. Tá vendo? Tremi o pé de berinjela e de repolho, né? Que nem vocês viram. Tá bem bonitinho. Só tá tendo uma infestação de formiga. Não sei o que é que eu faço. Já fiz de tudo. Já botei vinagre. Já coloquei um bocado de coisa que me ensinam pra afastar a formiga. Mas não afasta, não. Parece que é açúcar. Porque elas vêm mais ainda pra... Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. Foi um vídeo bem curtinho, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Tá bom? E se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo da gente, tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.